Olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, 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 olá! Hoje queremos movimento com as mãos e sons de boca pra você dormir. Sons de boca em camadas, em camadas, em camadas, em camadas, em camadas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui o seu like, 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 se inscreva no canal se não for inscrito. Então, vamos lá! Primeiro, uma camada. Duas camadas. Obrigada. 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 Mais uma camada Laponês LOK LOK Mais uma camada Togi 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 Todas as camadas Juntos, 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 Juntos Juntos, Juntos, Juntos Togi 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 É muito bom. Sem nada Sem nada Somos de lareira 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 Somos Coimbra- tracks Coloca um tapping aí E aí E aí E aí E aí Agora, agora Coloca um som de água, água Água, água, água Água, 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 água Água, água, água 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 Tô, 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 tô. Agora, junta tudo, tudo. , Coiffeuse, Coiffeuse, Coiffeuse Quechou, quechou, quechou. Quechou, quechou. Pronto, pronto, pronto Agora, junta tudo, 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 todos, todos os sons, todos em camadas, todos Todos, todos em camadas Clos, glos, 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 gl eu vou tolerar nossa tchau E aí Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo De movimento Com as mãos, movimentos Com as mãos Hand movements E sons de boca a boca Em camadas Espero muito que tenham gostado Gostado, gostado, gostado Beijos, beijos E até a próxima A próxima A próxima Prasmo, 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 prasmo